Vamos a bola Vou ser cisma de volta Com essa paixão mal resolvida Agora é minha vez de te impedir Me dá um tempo Não faz assim, perdoa, eu tô feliz Sofri demais te esperando à toa Desculpa, estou amando outra pessoa E que direito você tem de vir me censurar Quanto tempo fiquei sem ninguém Agora que encontrei alguém Adeus, meu bem Que direito você tem de vir me censurar Quanto tempo fiquei sem ninguém Agora que encontrei alguém Adeus, meu bem Que direito você tem de vir me censurar Quanto tempo fiquei sem ninguém Agora que encontrei alguém Adeus, meu bem Que direito você tem de vir me censurar Quanto tempo fiquei sem ninguém Agora que encontrei alguém Adeus, meu bem Quero provar que mudei Escute o meu coração Que com o tempo eu saquei Que tudo era ilusão Confesso que reparei Que vantagem não há Mas a minha intenção Era te aproveitar Sem este medo de me envolver Algo sério assim, sei lá Minha fuga era viver Mas nunca me entregar Hoje eu falo pra você Que eu aprendi E quero amar Eu vou me dedicar Aos teus carinhos Meu mundo está tão frio Tão vazio A loucura do teu beijo Satisfaz o meu desejo Aprendi Aprendi E quero amar Aprendi Eu vou me dedicar Aos teus carinhos Meu mundo está tão frio Tão vazio A loucura do teu beijo Satisfaz o meu desejo Aprendi E quero amar Quero provar que mudei